Tá no ar? Então tá. Queria agradecer imensamente o contato. Traz ele aqui, traz ele aqui, tem que ser aqui perto. Simplesmente do técnico mais vencedor da história do Esporte Clube Internacional, antes dessa partida importante do Colorado pela Copa Sul-Americana. Abel Braga, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Tá na expectativa já, como todo torcedor Colorado, pro jogo de amanhã, Abelão? É, de todo mundo, a gente sempre tem uma relação muito forte. Foram, eu como carioca, sete passagens. Então, claro, isso me orgulha muito. É um clube que muito cedo me deu uma oportunidade, estou te falando de 88. Eu era o treinador mais jovem do futebol brasileiro das equipes da Série A. Então, tem sempre essa torcida, né? É incrível, como tem de outros clubes que eu sempre gosto. Então, eu sempre torço. Então, aqui é a disposição, vamos bater um papo. O primeiro jogo o Inter não foi bem, essa é a grande verdade. É, mas é muito difícil no futebol brasileiro você manter uma performance igual. Né? Por isso, você vê o Flamengo jogar com um time, num outro jogo muda dez jogadores. Fica apenas o goleiro. Porque é impossível você manter um nível de qualidade de uma só maneira. Então, é assim, né? O brasileiro desgasta muito, porque as pessoas falam assim, ó. É jogo demais, é jogo demais. Mas não é demais também, é o tamanho desse país aqui, cara. Então, daqui a pouco, tu tá jogando no Rio Grande do Sul e tá saindo pra jogar em Fortaleza. Eu te falo, eu parei quando eu, em nove, oito dias, eu joguei em três competições. Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí eu falei, pô, peraí, nisso, três noites de sono. Porque os voos fretados eram duas e meia da manhã. Tivemos que sair de Barranquilha pra ir pra Cuiabá. Mas não era possível, porque seria tipo um voo internacional. Então, tivemos que parar em Manaus pra mostrar pra Sabor. Pra depois ir pra Cuiabá. Aí chegamos em Cuiabá. Jogamos sábado à noite, pegamos o avião fretado de novo. Fui para o Rio, domingo de Páscoa. Chegamos aqui nove horas da manhã. Treinamos segunda e terça da Copa do Brasil contra o Vila Nova. Então, falei pro meu presidente. Presidente, foi um orgulho mais uma vez, porque no Fluminense começou tudo. Em 68, eu, de 14 pra 15 anos, começava lá como jogador, como atleta. E agora termino o campo pelo Fluminense. E conquistando um título, o Carioca, que o Fluminense não conquistava título nenhum há 10 anos. E o último, por acaso, tinha sido comigo, né? Em 2012, brasileiro e o Carioca. Cara, então comecei daquela maneira entusiasta, quando você chega num clube e tal. Então, isso aí, extremamente infeliz, bem recompensado, que é o mais importante. Inclusive, com uma homenagem no CT do Fluminense, extremamente emendecido, poderiam fazer uma probelão aqui no CT Parque Gigante, que está mais bonito, deram uma remodelada. Não custa nada, fica aí a lembrança para os dirigentes colorados. Mas, Abel, a gente está aqui há 24 horas, um pouquinho mais, 26, 27 horas, de uma decisão importante de um Inter que passou por muita dificuldade desde que o senhor saiu. Não conseguiu mais chegar a uma decisão. O ano passado foi de muita instabilidade. Mas pode ir para uma semifinal de Copa Sul-Americana. Só que me chamou bastante atenção o fato do Inter, comentado por ti, não ter jogado bem no primeiro jogo. Por que não jogou bem nesse primeiro, na sua avaliação? E o que se faz diferente para, enfim, retomar aquele protagonismo que teve em 2020? Não, eu não posso, não tem como eu fazer esse tipo de análise, porque não estou aí. E o segundo é que o trabalho está sendo espetacular. Ninguém pode negar isso, né? Acontece, de vez em quando, alguns revés, como aconteceu no último jogo do Brasileiro. Mas a explicação que eu dou, não estou dando uma explicação pelo... Eu acho que não fez um bom jogo, mas não estou dando essa explicação por uma equipe bem... Uma coisa pontual. É por um todo, né? Então, você vê, o Flamengo não consegue ter esse desgaste. Que tem, por exemplo, o Inter, o Fluminense, é outro. Para mim, é uma das equipes que mais dá prazer para ver jogar hoje, é o Fluminense. Mas, você conta, se não for para o cartão, alguma coisa assim, não tem que sair de ninguém por contusão. Mas, uma hora, vai pagar o preço, cara. Se você ver quantos jogos já fez o André, o jogo passado ele não jogou. Estava com o terceiro amarelo. Mas, você vai vendo o preço que vai pagar na frente, não adianta. Por quê? Tem que repetir o melhor time, os melhores jogadores. É complicado. Então, é diferente do próprio Palmeiras. É diferente do Atlético Mineiro, se quiser. É diferente do Flamengo. Fora isso, não tem como você poupar 7, 8, 10, como faz o Flamengo, por exemplo, num jogo. Então, eu espero que o Inter... Porque, bota... Eu tenho dado, falado aqui, inclusive, no Rio, que... Eu tenho quase muita convicção de que tanto chega nos quatro aí. O Flamengo vai chegar porque voltou agora com moral muito grande, né? A time reserva ganha em São Paulo. E deu uma... Está muito confiante. E esse confiante é complicado. Mas, Palmeiras, o Minas e o Inter vão chegar, cara. A briga, para mim, vai ser ali com o Atlético Mineiro. Pode estar brigando com o deles. Mas essa equipe vai jogar, chegar. Então, eu tenho certeza que vai ser diferente nesse jogo. Certeza absoluta porque não é fácil. A gente pensa... Eu te falo isso de brincadeira porque foram algumas vezes, muitas vezes, jogando contra no Beira-Rio, não é brincadeira. E aquele povo ali todo, ele, sei lá, ele dá uma força anímica muito grande, entendeu? Então, é o que a gente espera. O que eu espero é fazer um grande jogo e conseguir uma grande vitória. Abelão, prazer conversar contigo aqui na Band. E gostaria de saber até o que mais tem te chamado a atenção no trabalho do Mano Menezes. Que, curiosamente, começou com a vitória sobre o teu time, né? Sobre o Fluminense, lá no Maracanã. E acho que isso deu moral para o Mano. Mas o que mais te chamou a atenção até daquele jogo mesmo que você já viu, que o Inter tinha mudado e a temporada como um todo do Mano? Cara, o Mano, aquele jogo, ele, a mim, né, por exemplo, ele surpreendeu daquilo que ele, como sempre usou no Cruzeiro. Ali, um 4-2, 3-1, né? Mas era, assim, com o Thiago Neves bem encostado no centroavante e tal. E ele aqui, ele deixou uma equipe realmente bem, bem, bem flexível. Ele fez um triângulo no meio, né? Isso, isso realmente é o pena por um lado do central, do meio campo central. E o Denílson do outro, pelo lado, o Maurício mexendo muito. O aquele atacante, o grandão. E, pelo lado esquerdo, esse garoto aí que eu não conhecia, que estava fora. Não sei se é Wanderson ou Anderson. Wanderson, isso. É, Wanderson. Fez um partidaço aqui. Então, ali, é que eu te falo, cara, pega confiança, né? Outra coisa, não está falando de um treinador comum. Está falando de Mano. Eu estou muito feliz, com o Mano, com o Dorival e com o Felipão. Porque, por exemplo, eram três treinadores com capacidades enormes, experiências enormes. E os caras acham que são atualizados. E como é que está isso aí? Então, tu vê, cara. É meio, é meio... É bem, é bem, é bem complexo, né? Às vezes, o julgamento que se faz de determinados treinadores, cara. Estou falando de treinador, qualquer treinador que conquistou. Então, eu tenho certeza que hoje, inclusive, vi essa entrevista do Mano. E é um cara muito gente boa. Um torço muito, muito bem. Meu camarada. Que vai sair bem, vai sair bem. Isso já vai dar uma alavancada boa, né? Conseguir aí passar essa fase vai ser importante. A nível de direção, a nível de torcida, principalmente. A nível de comissão técnica e de grupo. Então, eu conheço bem da maneira que se porta aí quando... Eles vão para esse tipo de jogo. Porque já vivenciou isso. E o torcedor não vai parar de incentivar. Acho que vai ser um grande jogo. Olha só, Abel. Eu queria repercutir contigo o fato do Inter mudar tanto desde o período que tu esteve aqui. Como é que tu vê nessa situação da diretoria colorada explorando essa situação de que era necessário fazer uma oxigenação tão grande? É claro, eu entendo e respeito todos os teus limites éticos. Mas como é que tu vê essa situação? Assim, a direção de um clube é muito complicada. É a primeira coisa, né? A gente pensa que um grupo vai ser eleito, vai ter o presidente e tal, que vai se fazer milagre. Não é por aí. Tem que se analisar uma série de fatores e para depois pesar, né? Botar na balança. Valeu a pena, não valeu? Eu fico extremamente feliz porque naquele momento botei muito garoto para jogar. O Praxedes, que já foi negociado. O Caio, que eu acho um excelente jogador. Muita, muita... Só que tínhamos ali, no time... No time, quando eu cheguei, a defesa eu botei praticamente todas. Só ficou o Coesta, né? Entrou o Rodinei, entrou o Moledo. Depois ficou o Lucas, quando o Moledo machucou. E o Moisés. Então, só ficou ali o Coesta, daquele... Do pessoal antigo. Eu voltei com o Dorado, que não vinha jogando. Aí surgiu bem o Praxedes. Começamos a fazer alguns revezamentos com o Denilson, uma posição ou outra. Porque ele... Para ele, qualquer posição que ele jogar, ele é bom e se adapta muito bem. O menino começou a criar uma intensidade muito boa pelo direito, o Caio. E veio o Yuri, né? Então, tu vê, o Yuri foi negociado. O Praxedes foi negociado. O Rodinei foi devolvido. O Lucas, eu, sinceramente, não consigo entender até agora. Porque o jogador da qualidade dele, velocidade e passe, confiança, é um negócio... O Moisés, eu tentei até quando estava no Lugano da Suíça, cheguei a falar o nome dele, meu pessoal. Aí falou que não, era impossível sair. Então, eles tiveram que o tempo do Dourado no clube pintou uma situação, uma proposta. Tem que negociar, cara. É tudo clube assim. Você vê, o Fluminense agora um pouquinho, perdeu aí o Luiz Henrique. E já estava perdendo o garoto aí, que joga pelo lado. É muito, é muito... É isso. Eles trabalham muito, gastam muito. E formam muito na base. Mas formam é pra isso. É a sustentação de um clube. E o Inter sempre foi assim. Bota aí, Pato, bota Luiz Adriano, bota Sobis, bota Thais, bota... Sempre aqueles um, dois jogadores que saem. E o Inter ainda tem uma sorte muito grande, porque normalmente jogadores que surgem, grandes nomes, são todos atacantes, né? Então, é uma posição mais valorizada. Então, é isso, cara. Então, tem um momento que vocês não sabem bem quem está aqui de fora, o porquê. Não acredito. Se fosse um jogador, um pen, que é muito bom jogador, esse menino, o Anderson, do lado esquerdo, eu trabalhei com esse menino que joga na frente, o David, no Cruzeiro. É gozado. Ele também lá não era muito, muito querido, né? Pela torcida, essa coisa. Mas ele é um cara de um valor tático na equipe muito grande. E eu lembro, porque eu já passei isso, né? Quando era com o Michel. O Michel era aquele cara que falava assim, aquele lateral ali vai me dar problema no jogo. Aí, eu não mudava o cara daquele lado por outro jogador. Eu mudava o lado do Michel. Michel, hoje tu vai jogar desse lado. Por isso, 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 tá bom? Ele é lá e cumpria. Ah, então ele não parece o torcedor. O David é mais ou menos parecido, sabe? Então, eu acho que, sei lá, o Inter, esse menino agora, o volante, tá muito bem. O Johnny, comigo, todas as vezes que eu botei, foi bem, mas teve muita contusão. Ele agora parece que tá tendo uma sequência legal. Tem entrado bem e tal. Inclusive, soltando, fazendo gol. O Heitor deu uma amadurecida muito boa, apesar que tem um lateral também que chegou, que é bom jogador, Bustos. Cara, essa é o normal, né? É o normal de qualquer equipe. Eu tô vendo aqui agora a Real Madrid e Frankfurt pela Supercopa da Europa. Aí tu vê aqui, o cara pega uma bola, toca, toca, marcou o segundo. Benzema. Tavam tomando um sufoco, não conseguia atacar, tinha um chute a gol. Numa drogada boba, nos cantei. Quer dizer, foi lá, fez um a zero. E agora o segundo. Então, esses são os grandes times que falam assim, pô, esse time dá muito prazer de ver jogar? Não, dá prazer de ver os caras jogarem. Porque a individualidade é incrível. Então, é isso. Caiu o Vinícius Júnior, rolou, rolou. Benzema foi lá, guardou. É assim o futebol, cara. É assim. Hoje, eu gosto de ver o Inter jogar. Eu adoro ver o Fluminense jogar. Nesse momento, eu gosto de ver o Flamengo jogar. E já gostei mais do Atlético. Agora, não tá num momento bom. E o Palmeiras tem uma característica bem interessante. Porque é bem definida a forma de jogar. Então, sinceramente, cara. Fora isso aí, não tá dando muito... Tá dando um pouquinho de sono pra ver o futebol, mas... Nós temos que acompanhar, né? Temos que acompanhar, porque tem que estar sempre a par das coisas. E é o que eu tô te falando. Tô vendo aqui agora, né? Real Madrid e Frankfurt. Acabou de entrar o Rodrigo na partida, saindo o Modric. Abelão, queria agradecer demais o contato com a Rádio Bandeirantes. Te mandar um grande abraço. E, enfim, todo o carinho agora como ex-treinador. Na sequência, provavelmente, vai seguir trabalhando no futebol. E descansa um pouquinho, né, Abel? Última vez que eu tinha falado com a Abel... Vou só abusar um pouquinho aqui e brincar. Eu tinha trocado o WhatsApp com a Abel. Eu falei, Abel... Ele sempre falava pra gente, como setorista, falava de um restaurante em Portugal. E eu falei, Abel, me ajuda, que é o nome. Minha tia tá lá, ela quer ir. E é solar dos presutos. Nunca mais vou esquecer. O Abel pegou e, gentilmente, mandou um áudio. Ah, J.B., pode ir lá, que é boa e tudo mais. Então, Abel, dá uma descansada. Vai passear um pouquinho também, né, Abelão? É, não. E outra coisa. Tu pode ver que ali é um troço simples, mas é considerado melhor de ir boa. E outra coisa. Tu, quando vai pro primeiro andar, tu vê ali foto do Cristiano Ronaldo da Abelão. É bom. Tá no real. Que isso, hein? Não. É, mas agora, agora, assim, tô feliz porque ontem, não me pede pra falar, porque eu não vou falar, porque não tem porquê, mas tanto semana passada, eu tava em Curitiba e encontrei com uma equipe chegando, tal, no aeroporto. E ontem recebi um outro convite pra fazer exatamente isso que eu quero, né, o que eu pretendo, um diretor técnico, um coordenador técnico, não executivo. Eu não quero me envolver em parte de contratação a nível de valor, parte financeira, mas feliz, porque tem um pouco tempo, mas eu já tenho passagem marcada, inclusive, pra Portugal. E esse ano eu vou ficar de stand-by, ficar tranquilo, vendo, aprendendo. Tem muita coisa aí que, dentro da função que eu pretendo, inovar um pouco, mas tem outras coisas que eu preciso aprender, né? Porque a coordenação é um negócio, acho que vai muito bem comigo, de eu poder passar, porque eu vivi tudo que é situação no futebol, tudo, tudo, tudo. De trabalhar um ano, receber três meses, de pagar refeição pra jogador, de ter um time que ninguém acreditava e correr tudo muito bem, de ter time de craque e os caras me amarem, porque sempre agir com verdade, com respeito. E todo mundo vai pegar esse time aí, é muito difícil, cara, é muito complicado, tem muita estrela. Estrela nada, cara, estrela é a camisa que os caras usam, o escudo tá ali no peito. É a maneira de você lidar com todos da mesma maneira e da forma igual. Então, é isso, cara. Eu fiquei feliz, porque acho que eu vou agregar muito no que eu vivi fora do campo. Agora, no campo, nem pensar. Eu posso estar no clube que for, ah, o treinador saiu, eu, ah, vou ali dirigir o time em um jogo. Não vou, não vou. Não vou. Quem amanhã tiver que pensar no Abel, sabe que não tem volta. O meu campo, ele acabou, cara. Ele começou em 68 e agora acabou em 2022 e deu. Agora, fora dele, eu posso fazer muita coisa. E vamos ver o que vai acontecer. Abraço, Abel. Abraço pra vocês também.